O terror dos modinhas Ela é princesa do tatuapé E conseguiu roubar meu coração Veio de dar-te de Nike no pé Virou a Barbie de mais um vilão Eu sou do fundo da zona leste Do Itaim é assim que procede Fumo do massa, ando um obreque Me diz aí o que viu no moleque Ela encostou e me cumprimentou Foi aí que o papo começou Tudo tranquilo, tá tudo do jeito E foi quando a nova me soltou E disse assim que gosta de mim Que me acompanha lá no Instagram Quer me ajudar a virar MC Tá querendo render o coração Mas o pai dela é delegado Na Barro Branco é considerado E a mãe dela é advogada No fórum da Barra comanda a parada Eles pediram pra me conhecer E a filha desvia nas palavras Mas um dia eu tive que render Fui no condomínio na casa da gata Fui de ciclone, mas quero ver Quem vai brecar nós dois nessa parada Cheio de vibe já fui dando papo Satisfação, meu nome é Leonardo Mas o meu vulgo ela é o avançado Olha no Youtube pra ver meu trabalho Eu não fecho com errado, só ando pro certo E com a sua filha eu quero um caso sério Tudo tranquilo, eles entenderam E disse pra mim que me compreendeu Tá positivo, tá tudo certo Agora é só eu e ela e Deus Tá positivo, tá tudo certo Agora é só eu e ela e Deus Vou levar essa gata lá pra minha quebrada Vai chavear na bequim sem placa Tem dois escapes, não é Betimacha Mas a novinha quer fumar o do massa Enquanto eu bolo o veló vai cantando Minha música que tá estourando E na palazzo não é rouba a cena Casal boniclade mais chique do ano DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Amém